Vaga! Mudo! Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso, The Forest E se você não deixou o seu joinha, já deixa aí Sim! Perdeu o conflito É isso aí, mano! Mano, eu só sei que uma armadilha ativou Ih! Ok, já Eu tô entrando aqui, sabe? Mano, esse tá vindo correndo que nem um louco aqui Salvei aqui A cabeça de tubarão já tem que fazer um negócio pra ela Faz aí, faz aí, chama trofe, tá lá no coisa Ele tá vindo tudo aqui atrás, velho E ele corre que nem doido Eu não consigo nem colocar o pano aqui pra queimar ele Ai meu Deus Eu vou entrar dentro de casa, vou ficar lá dentro Tô levando ele pra longe Melhor E esse bicho corre assim Ah, velho Mano, por quê? Por quê? Por quê? Tinha que aparecer três Três Um morreu na armadilha Você viu na armadilha funcionando contra eles Ai Retrofe, achei Achei Vamos lá, colocar Equipe, vai Ok, consegui pegar o negócio de fogo Vou colocar fogo nele, Cris Ok? É dois, mano Coloquei fogo nos dois Vou colocar esse negócio aqui Um caiu já Nossa, que foi inédito Ih, que da hora Que cabuloso Dá pra entrar na casa Mano, eu tô sofrendo aqui pra matar esses bichos Por que tinha que aparecer três calimbau? Um, a armadilha matou, velho Tô vendo a bunda dele aqui Quer dizer Ele trouxe até bebê, Cris Isso é um bebê dele Mentira, mentira É sério Já não pode falar as coisas em vídeo, não, mano Não, é Ele deu a luz A um bebê Isso pode, né? Não é possível Não pode Não, pode falar o que você vai fazer Com o bebê Bebê, bebê água Ele trouxe água pra beber Ele trouxe água pra beber Queimou tudo Que que é isso aqui? Tem uma mancha cinza aqui, mano É uma pedra isso aí, Cris Como assim é uma pedra? Tá cheio de risco aqui, você não tá vendo? Ué, é uma pedra riscada Ué, por que tem uma pedra assim? Um bicho muito grande passou aqui Unhando essa pedra Pois é Não tô querendo encontrar com esse bicho Um bicho grande, um unhudo, não Ai, meu Deus Meu coraçãozinho, velho Olha que eu vi esses bichos correndo atrás Ai, eu nem vi Já morreu Morreu, aí Alguém fez o trabalho aqui Ó, outro É... Ai, ai, ai Que outra Pulou na minha cara Água de bebê Água de bebê Pulou na cara do Cris, mano Caralho, tô na guarda aqui, rapaz Aguado na cara Tem mais, tem mais Olha Tem mesmo Olha lá, o... O... O pai da água de bebê Vem cá, safado Não vai bater, não Tô atrás Atrás de você, Cris Olha, eu corri bem na hora, que isso? Sim, correu mesmo Parece que... Sentiu aí a... A aula final atrás Não senti nada Olha, você toma onde já era Vai? Você recebe um combo Pela frente e pelo atrás Ai Como é que esses caras conseguem fugir desse tanto pancado que a gente dá nisso, velho? Não, mano Pô, isso é uma catana Catana corta É tudo 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 O osso Ok, morreu tudo Ó, morreu não É... Não, não Qual que é? Eles nos deixaram É, nos deixaram tudo Vou ativar todas as armadilhas aqui Ó, tem mais gente ali, velho Isso, chegou mais e mais visitantes Caramba, quantos visitantes, gente Mano, essas armadilhas Morreu um Deixou um já Vou ligar a fogueira aqui, ó Que é São João Tô ligando aqui o... Acei de a fogueira São João também Vou queimar as batatas aqui, já O potato Põe uns potato Como é que eu tô batata amassada? Vamos pegar ela Ok, ativando tudo aqui Ok, ativei tudo Tão batendo aqui na nossa residência, Jean Na residência? Não pode Tô escutando Ia, ia Aonde? Não sei Tô ativando as armadilhas Ó, tô vendo ali Acabou meus sticks Essa moça aqui Vim nos visitar Ó, visitou legal, hein E vamos arrumar os trecos aqui Que eles bateram Que eu sei Que que é isso? Tô escutando ainda barulho Tá? Hu Ya Hi Aqui na frente Olha a porta Mas caiu na armadilha e morreu Aqui tem outro aqui Tem outro aqui Deixou saudades É complicado Se adaptar esse novo YouTube Tem que aprender A ter um diálogo novo, né? Sim É um novo diálogo É Cheio de qualidade Eu vi um cara comentando Nossa, eu tô entendendo Sarcaso Vocês estão ferrados Eu iluso outra palavra, sabe? Mas eu não posso falar Qual a palavra iluso É, exatamente Vamos querer um dicionário Vamos querer linguagem particular Dicionário É Linguagem Dicionário YouTube Só o YouTube não vai entender Mano, às vezes eu acho que a gente é doente, velho A gente consegue Doente não, é A gente tem problemas Problemas na cabeça É Porque não é possível, velho A gente consegue transformar o As borradas Calcísticas do YouTube Em zoeira, mano Né? Os erros Engenhos do YouTube Em calças Você poderia dar uma ajuda aqui? Tem um visitante aqui Aí, tá no frio de Deus Não é possível, velho Puxa vida Fiquei arrumando as coisas Eu não era assim Eu não era assim Aí eu comecei a andar muito com o Gen Eu fiquei assim, ó É, a culpa é minha aí Eu transformei o presidente de mente aí, ó É, exatamente Eu era uma pessoa Do bem A culpa do bem Cheio de coisas boas Não problemático na cabeça Aí, ó Pronto Fiquei assim Fiquei assim Se você quiser ficar mais assim também Tem dois links na descrição do meu canal E o meu canal Vai lá que tem mais Mais demência Mais demência nova Demência Quer dizer Problemas na cabeça Tem lá Tem lá Tem lá também Não, demência eu acho que pode usar Não pode não? É, né? Que demência é um É um termo Forte para problemas na cabeça Entendeu? E pode entender como Como bullying Bullying é um jogo, tá, pessoal? É É um jogo, gente Não tá falando É um jogo É um jogo Não tá fazendo bullying com nada Nem com esses caras Não pode falar carimbol também mais, né? O que que a gente fala? Não, não, não É Essas pessoas que gostam Tem gosto estranho para a comida Tem que ser algo mais curto, Cris É, mas é legal Porque fica bastante conteúdo Já, tem três pessoas Ó, os conteúdos chegaram, mano Aí Deixei de conteúdo aqui Tem três pessoas De conteúdo aqui, ó Ah, velho Olha aqui Conteúdo mó branco aqui, velho Tem três? Olha, dois Cris Conteúdo vai quebrar a nossa coisa Vem cá, Cris Rápido Nosso gazebo Os conteúdos estão batendo no gazebo Vai quebrar eles Quebrar eles, né? Sim Vários, Toronco Vai, vamos lá Atrás de você, Toronco Tô arrumando aqui Enquanto o conteúdo bate no gazebo Ai O conteúdo quase me matou Quase nos deixou, já Ai Caiu na armadilha Ai, o conteúdo Deu um combo aqui Ai Eu estou sendo perseguido por conteúdo Ai, meu Deus É difícil lutar contra o conteúdo Ai Esse conteúdo é muito bom Ok, o conteúdo caiu na armadilha Ai Vai que eu... Eu estou espirrando ketchup Né? Quando eu chegar, esse vídeo não tem conteúdo Olha o tanto de conteúdo que tem, mano Olha aí, rapaz Como não? Né? Jean, você poderia me ajudar aqui Antes que... Antes que as pessoas sintam saudade de mim? Ok Ok, obrigado Eu já entendi Eu sinto saudade Ai, mano Sente falta Ah, está quebrando o... O conteúdo está fazendo quebrar o gazebo Arruma o gazebo aí enquanto eu bato no conteúdo Ajuda a matar o conteúdo Isso Pronto Nossa, o gazebo foi ficando torto Achei que ele ia virar de cabeça para baixo Não, o conteúdo não, o gazebo Estou confundindo as coisas Ah, ok, ok E nós pegamos dois conteúdos numa armadilha só, acredita? E eles estão ocupando o mesmo espaço, né? Nossa, que doido Doideira isso, hein? É, você precisa ver isso aqui Eu acho que tem até três ali Não estou conseguindo encontrar direito Vixe, tem muito mesmo, hein? Está vendo? Deixa eu começar a pegar... Ih, tem dois no chão Conteúdo não ficaram ali, estou precisando arrumar Olha Deixa eu pegar meu machado de armouco Que os conteúdos fazem Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, cinco Peraí Os materiais que os conteúdos liberam Estou precisando de stick para ativar o armadilho de conteúdo Olha Ok Combine Estou pegando mais conteúdo aí Os conteúdos estão me afetando Nossa, tinha uns quatro conteúdos ali mesmo, velho Ai, comida, comida Só que tem um problema, Cris Ai, o quê? Se a gente continuar chamando esses vídeos de conteúdo Quem não assistiu esse episódio está ferrado Não entendeu nada o que a gente está falando Ai, verdade Viu? Por isso que é importante você acompanhar a gente em todos os episódios Em todos os lugares que nós vamos Vocês têm que nos seguir, mano Vai lá, tem dois canais na descrição para você seguir aí Exatamente Os dois primeiros links Não dá mole, gente Só vai lá, se inscreve Que é sucesso Depois a gente vai ficar mais demen... Eu não sei o que eu estava falando Eu não esqueci Por favor Eu... Esse negócio aí Eu tenho que ver o tubarão Onde você colocou ele, Cris? Está lá em cima Você não viu? Eu não Nossa senhora Muito bonito o tubarão Muito bonito o tubarão O tubarão que eu coloquei na parede Que representa um tubarão Não é um tubarão Um bolo de tubarão Exatamente Cadê? Cadê esse bolo? Está lá em cima Está na porta de casa Nossa, não dá nem para não ver isso aqui Ficou muito bom junto com o bolo de jacaré Para quem não entendeu o que é o bolo O bolo é aquele negócio de ficar acima do pescoço Oh Por que eu acho que não tem problema a gente falar cabeça só Separado Eu acho que o problema é quando junta ela com outra coisa Cabeça É Tipo, troca... Quando a gente fala bolo, significa que é cabeça, gente Então Eu cortei o bolo do... Do conteúdo Aí você entende como é que funciona a coisa, né? Não, você está ensinando o YouTube a pensar Não pode Não é possível que o YouTube seja tão inteligente assim, velho Oh, rapaz Que isso? Você não viu ainda? Ok Mano, eu não acredito que eu tenho uma armadura Eu... vai dar... vai dar para completar aqui também Eu estou com tanto pano Eu peguei muito pano nessa nossa última viagem aí Se você não viu, o vídeo está na descrição também aí, ó Tanto que você está recheado de conteúdo, pode ir lá olhar É Não é esse conteúdo que a gente está... É o outro conteúdo Outro conteúdo bom Ai, velho A gente tem problema mesmo, velho É, problema é bem assim Espera aí Ok, minha armadura está quase pronta também Caramba, eu nem acredito que eu vou ficar completo Primeira vez na série Mais uma roupa aqui e eu fico completo Completo Caramba, mais uma e eu vou ficar completo também Caraca Olha, eu estava aqui no zero Primeira vez que eu vou me ver completo Primeira vez que o Chris fica completo aí Graças aos conteúdos Full Completão, hein Aí sim, hein